Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, os pastos da região centro-oeste ainda devem seguir prejudicados no decorrer desta semana. Isso por conta do déficit hídrico no solo. A falta de chuvas diminui bastante a disponibilidade do solo, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, especialmente nas áreas em vermelho do mapa, é que os índices vêm diminuindo de forma mais expressivas. No decorrer dos próximos cinco dias, a persistência ainda será de tempo bastante seco nos três estados da região centro-oeste até o dia 25. Algumas pancadas podem ocorrer em Goiás, especialmente nas áreas mais ao norte, mas são pancadas isoladas e fracas. Agora, a partir da próxima semana, as áreas de instabilidade começam a avançar um pouco mais pela região, mas elas ainda ficam concentradas na metade oeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul, e ainda alcançam algumas áreas do sul de Goiás. O acumulado ainda não deve ser muito expressivo e não passa de 15 milímetros na maior parte do Mato Grosso do Sul. No decorrer da terceira semana, é que essas instabilidades tomam conta da região centro-oeste. Agora chove de maneira bastante expressiva e abrangente na região. Chove nos três estados da região centro-oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul, é onde a chuva é mais forte, acumulados de até 30 milímetros entre os dias primeiro até o dia 5 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades voltam a avançar pela região centro-oeste, mas isso ocorre somente no começo do mês de outubro. Agora, ainda no finzinho do mês de setembro, a persistência ainda será de tempo seco na maior parte da região, e isso ainda deve seguir prejudicando os pastos. Apenas no começo do mês de outubro é que as condições climáticas voltam a favorecer as áreas de pastagem. E aí E aí E aí